Um pouco contraído, tá vendo? A sua posição de cabeça deve ser sempre olhando para trás, ó. Como se você estivesse olhando aqui para o muro, ó. Sempre olhando para trás, tá? Aí você vai ter, além da sua impulsão do bloco com as pernas, você vai usar a cabeça também para ganhar essa impulsão, tá ok? Vamos ver agora em câmera lenta como é que está a sua explosão do bloco e a sua entrada na água, ó. Você fez a saída aqui do Michael Phelps, né? Com os braços para trás, excelente. Você conseguiu olhar para frente, ó. Tá? Esse voo que você faz aqui, você pode melhorá-lo com a... botando mais pressão no bloco, tá? Melhorando a sua parte muscular das pernas, né? Fazendo o trabalho de impulsão. Ó, encaixou. Excelente posição de entrada na água. Você já está entrando na posição de streamline, a cabeça certinha. Onde entrou a cabeça, entrou o resto do corpo. Tá? Manter só um pouquinho mais os pés unidos, as pernas um pouquinho mais juntas e firmes, para você ter esse streamline debaixo d'água melhor, tá? Vamos voltar aqui para você ver agora em tempo real, ó. Ok. Excelente streamline. Vamos analisar agora em câmera lenta o seu nado. Você é um excelente nadador de borboleta, viu, Rafa? Agora nós vamos começar a trabalhar com os detalhes, Rafael. Você tem muita força nas pernas, né? Você tem uma boa ondulação. Nós vamos falar na volta agora da sua abraçada. Eu quero falar agora da sua virada de borboleta. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, você está chegando na borda com as duas mãos, tá? Certinho. Chegou com as duas mãos. Mas você levantou a sua cabeça muito cedo. O que você tem que fazer? Você tem que chegar com a cabeça dentro d'água. Essa sua mão aqui que você já tirou para fazer o giro. Você faz ela com o rosto dentro d'água, tá? Para quê? Para você não precisar levantar tanto o corpo d'água, ó. Perceba que você fez uma força para cima. Uma força excessiva. Sendo que você não precisa nem tirar os ombros d'água. Tá? Isso aqui tudo dentro d'água, ó. Tá? E eu vou fazer a respiração sempre olhando para cima. Tá? Eu não preciso fazer a respiração para o lado. Ó, você subiu e desceu. A gente tem que... O que faz a gente melhorar na... Se tem uma virada veloz? Eu fazer esse movimento de chegada e saída o mais rápido possível. Para eu fazer essa chegada e essa saída, eu não preciso subir com o meu corpo. Tá? Basta eu manter o meu ombro dentro d'água e só tirar a cabeça. Mais nada. Fez a saída streamline. Você pode golfinhar umas quatro vezes, ó. Respirou na primeira abraçada, né, Rafael? Você é um nadador experiente, já sabe que a gente nunca respira na primeira. Tá? Vamos ver aqui o seu nadador aqui, ó. Posição dos braços voltando pelo lado certinha. Eu só acho que você fecha muito essa abraçada. Você não precisa fechar tanto essa abraçada, tá? Vamos falar dessa perna sua saindo da água aqui, ó. Você não precisa tirar tanto as pernas da água, a canela da água. Basta você tirar a pontinha do seu pé. Tá? O que você está fazendo aqui? Você está empurrando muita espuma na água. Tá? Não precisa. Agora você desceu na hora que você respirou, ó. Mas eu não preciso tirar o pé da água dessa forma. Ok? Outra coisa. Olha como você levanta o tronco da água. Isso também é uma força excessiva que você não precisa fazer. Você pode economizar essa energia. Tá? Então, basta você projetar o seu corpo para frente. Tá? Não precisa projetar o seu corpo para cima. Vamos agora analisar o sonado direto. Para você observar aonde você pode melhorar mais, ó. Respirou na primeira. Olha a sua perna como está saindo muito da água, ó. Não precisa. E você vai fazer a posição dessa do nada de borboleta. Sua entrada na água, seu streamline. Tá? Vou fazer esse nada em câmera lenta para você ver. Você tem uma pernada muito forte, Rafa. Repare bem, ó. Angulação sua de joelho está excelente. Vamos manter isso aí. Tá? A única correção que nós vamos fazer é aquela mesmo. Dar a entrada da mão um pouco mais aberta. Em forma de Y. Não descer tanto assim na virada, tá? Não ficar tão fundo. Golfinhar pelo menos, ó. Nunca respirar na primeira, ó. Olha. Vamos ver o que acontece quando você respira na primeira abraçada, ó. O que acontece com o seu corpo, ó. Passo a passo para você ver, ó. Você está lá subindo da sua streamline, ó. Aí você faz toda a velocidade que você ganhou da parede do streamline, você quebra fazendo a respiração, ó. Ó. Então, você, no momento que você tinha o maior deslize da parede, você quebra toda a resistência da água, vem aqui, ó. Tá? Então, ela te freou. Tudo que você ganhou no seu streamline, você perdeu nessa respiração. Posição da cabeça está ótima, olhando para baixo, o braço em cima, ritmo de pernas e tempo do nado perfeito, tá? Vamos fazer menos espuma. Quando você parar de tirar o pé da água, essa espuma vai diminuir, tá? Aí você está empurrando o ar, não está empurrando a água. Vou fechar um pouquinho mais essa perna também. Virado do borboleta para o coste, você tem que juntar mais os seus joelhos nessa virada, tá? Agrupar melhor. Vamos analisar agora.